Estamos chegando já aqui na ilha e que barulho é esse? Uau, o que que tá acontecendo aqui? Eita, tá aberto aqui ó! Opa, tem algumas pessoas que provavelmente estão em perigo... Ah, nossa! Falando em perigo, olha isso aqui. Tem pessoas dentro do safari. Será que a gente vai encontrar mais por aqui? Deixa eu ver. Olha só, tem mais alguns ali ó. Ih, rapaz, tem mais pessoas vindo. Eita, no meio dos dinossauros. A gente vai ter que fazer alguma coisa. Pelo menos aqui tem tranquilizante. Então a gente vai poder deitar alguns dinossauros caso eles atacarem os nossos civis. Nossa, olha só, tinha pessoa aqui na ilha. Eu achando que era uma ilha remota sem ninguém. Achou errado. Mas não. Olha só, tem algumas pessoas aqui embaixo. Eita, tem uma jugassoura ali. Ih, rapaz, ele acabou de pegar uma cabritinha. Beleza, pelo menos ele tá caçando a cabritinha. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar fazer um perímetro pra... Tentar pelo menos salvar a maioria das pessoas aqui. Eliminando ou não. Na verdade, não eliminando, né? Deitando os carnívoros perigosos. Só antes deixa eu pousar aqui. Beleza, pousado aqui já. Tranquilo. Eu só quero dar uma olhadinha nessa ilha só pra ver como é que ela é. Tá, aqui em cima, pelo que dá pra ver, tem floresta. Então aqui é uma parte mais florestal. Aí depois entra aqui no meio, é mais desértica. Tipo uma praia... Na verdade, uma praia. Eu diria uma praia gigante. E aqui, pelo visto, é mais rochoso. Olha, interessante. Tem algum carnívoro aqui embaixo? Deixa eu ver. Tem giganotossauro aqui, ó. Olha só. Tem um giguinha. Inclusive, ele tá dormindo aqui agora. Olha só que interessante. E aqui temos algumas outras espécies, como... Homocefalo. Nós temos também Nodossauro. Temos aqui um Dracorex. Tem mais algum? Não. É Nodossauro, Dracorex e Homalocéfalo. Beleza. Só algumas espécies pequenas mesmo. Deixa eu olhar mais pro meio aqui. Aqui pro meio nós temos Torossauro, Coritossauro. Deixa eu ver mais o Malocéfalos. Aqui tem um grupo gigante de Malocéfalos, na verdade. Olha só. É uma galera, velho. Enquanto a gente tá olhando aqui, o pessoal já tá recuando. Pelo que eu tô vendo aqui, ó. Não tem nenhum carnívoro perto deles. Além, claro, desse Majugasauro aqui, ó. Olha só. Eu acho que esse Majugasauro tá caçando os Homalocéfalos. Não quer nem saber dos humanos. Uma coisa boa pra nós. Aqui em cima nós temos mais Coritossauro. Homalocéfalos também. E um Majugasauro. Olha só. Então nessa ilha, pelo que eu tô vendo aqui, nós temos três carnívoros. Dois Majugas e um Giganotossauro. Interessante. O que a gente pode fazer é levar esses carnívoros pra nossa ilha. O que vocês acham? Ia ser da hora. Lá nós temos um ecossistema perfeito. Então, tipo, não ia ser problema colocar mais três carnívoros. Aliás, até tá faltando carnívoro na nossa ilha. Então seria interessante a gente pegar daqui. Mas vai ter um problema. Com a falta de carnívoros nessa ilha, provavelmente vai ter muito herbívoro. Tipo, eles vão se procriar e vai ter herbívoro demais aqui. Então, tipo, vai ficar incontrolável. A gente poderia deixar pelo menos ou um Giga ou os dois Majungas. O que vocês acham? Qual deles? Os Majungas ou o Giganotossauro? Nós não podemos deixar só o Majunga aqui. É, ou senão a gente deixa mesmo só o Majunga. O que ficaria meio triste, né? Porque a gente separaria o casal dos dois Majungas. O que vocês acham? Devemos levar, então? Vou deixar aí pra vocês responderem. E por enquanto a gente fica nessa ilha, né? Observando sempre ao redor. E olha só. Algum dinossauro foi pego. Ah, foi aqui na floresta. Um dos Majungas atacou um Coritossauro. Eita, nossa. Cuidado aí, Majunga. Não sai atacando todo mundo. Eu fui ferpar com medo. Aqui nós temos um Giga que... Ele mais caça, na verdade, cabritinho. Do que caça os dinossauros aqui. Por que eu digo isso? Porque, tipo, ele tá muito mais pra cá, afastado dos herbívoros. Tipo, se ele estivesse caçando dinossauros, os herbívoros, eles ficariam ali perto, ó. Ele ficaria ali junto com eles. Mas não, ele tá aqui isolado, sozinho. Então, e tipo, ele tá com fome? Olha, ele nem tá com fome. Então, de fato, ele tá caçando os cabritos que estão aqui. Olha que interessante. Esse Giga aqui é mais pacífico. Não é violento. Ele não ataca os outros herbívoros. Quer dizer, tirando os cabritos, né? Que são herbívoros, na verdade. Mas não conta. Não são dinossauros. Olha só aqui, ó. Ao contrário do Majuga, que já tá eliminando tudo. Vamos ver. O Majuga, pelo menos, pegou um cabrito que a gente viu. Mas... Eu acho que ele tá caçando esses homalocéfalos também. Porque ele já tá mais perto deles. Inclusive, ele tá seguindo aqui um... Olha só, ali o correndo, coitado. Ai, ai. Olha, ele não tá com fome. Então, eu acho que ele não vai caçar agora. Ah, temos o outro também, Majuga. Que tá atacando aqui os coritossauros. Esse aqui também é bastante predador. Interessante. Vamos ver as pessoas. Elas já conseguiram fugir? Olha só. Tem alguns que estão chegando aqui ainda. Mas a maioria do pessoal já conseguiu. Depois a gente pode fechar essa área aqui, ó. Quando chegar todo mundo. Olha. Muito interessante, ó. Eles conseguiram fugir e não ser devorado. Muito legal. Nem precisou da nossa ajuda, na verdade. Olha que interessante, não é mesmo? Interessante. Vamos até fechar o parque aqui. Pronto. O parque tá fechado. Agora o pessoal vai embora. Perfeito. Assim a gente não vai ter problema. Eu não sei, na verdade, o que houve aqui. Ó, tem um cara aí. Tem um cara aqui, velho. Sozinho. De boa. De boaça, curtindo os dinossauros. Não tem ninguém em volta dele, aliás. Caraca, esse cara é corajoso, velho. Esse cara aqui não tem medo. O cara é foda, patroa. Não tem nenhum dinossauro quase em volta dele. Só tem esse aqui, que é o Omalo. Pequenininho. Só que ele tá longe do cara. Tá, né? Beleza. Tá, vamos dar uma olhada mais aqui. Tá, o Majuga ali perto do Malucéfalo. Na verdade, esse o Malucéfalo, ele tá indo em direção ao Majuga. Eita. Tem mais pessoas pra cá. Nossa, é uma galera muito grande. Ih, rapaz. Mas tipo, pelo que eu tô vendo aqui, ó. O Torossauro e o Omalocéfalo não irão atacar eles. Não irão atacar. Então eles estão seguros por enquanto. O Majuga também já tá com a fome saciada. Então eu acredito que também não vai atacar. Eles só estão com medo mesmo dos dinossauros. Olha só, o pessoal tá correndo, voltando. Olha o Torossauro aqui andando de boa, majestosamente no seu habitat. Olha que interessante. Podemos mesmo, de fato, tirar todos os carnívoros daqui? Ou deixar só o Giga? Ou deixar só os dois... Alberto... Alberto Sauros. Os dois Majungasauros? Ou a gente pode, sei lá, né? Separar também os Majungas. Mas aí, o que vocês acham mesmo? Eu acho que é interessante deixar pelo menos um carnívoro aqui. Tipo no caso, ou o Giga, né? Ou os Majungas. Que no caso seriam dois carnívoros, né? Mas vamos supor que seja... Só tô falando da espécie aqui. A gente pode deixar mesmo um carnívoro. Eu acho que fica melhor. Até pra não crescer aqui, tipo... E ter um trilhão de dinossauro... De Torossauro. Um trilhão de... Ombalocéfalo. É verdade. Olha aqui, ó. Vamos ver a caçada do Majunga. Vai, Majungão. Pegou. Nossa. Majungão agressivo. Vem, mon... 20 minutos depois. Eu estava pensando aqui, seria interessante a gente... Olha só o Giganossauro caçando cabrito, viu? Seria interessante a gente tomar conta um pouquinho desse parque antes da gente retornar. Então, eu posso fazer o seguinte. Eu posso ficar aqui mais um episódio. Só pra, claro... Tentar aqui colocar essas pessoas de volta. Onde elas deveriam ficar. Tentar cuidar delas. Por enquanto, não tem nenhum carnívoro perto. Além daquele Majunga-sauro ali. Mas ele nem tá atacando ninguém. Tipo, nem os herbívoros mais ele tá atacando. O único que tá atacando é esse Majunga-sauro aqui em cima. Que tá no meio da floresta agora. Não dá pra ver ele. Mas ele tá aqui, ó. Aliás, o Oma, o Céfalo, é a praga dominante aqui, né? Ele tá em todo lugar. Tá aqui em cima. Tá no meio e tá lá embaixo. A gente vai ter que fazer uma coisinha com eles. Sei lá. Tentar botar todo mundo num lugar só. Ou pelo menos deixar mesmo separado como espécie dominante. Não sei. Enfim. Como eu estava dizendo. A gente vai ter que ficar aqui um pouquinho, eu acho, na ilha. Até pra tentar organizar tudo. Eu vou ter que fechar essa parte aqui. Então, provavelmente, no próximo episódio. A gente ainda fique aqui um pouquinho. Até pra organizar mesmo a casa. Porque isso aqui acabou sendo a nossa casa, né, galera? A gente vai ter que cuidar daqui. É interessante. É interessante esse local. Pelo menos eu tô curtindo. Eu achei legalzinho eles. O que vocês acham? Eu acho que o nosso safari dá de 10 a 0 ainda aqui. Até porque, tipo, ele tá bem organizado e também não tá abandonado. E o ecossistema tá bem coeso. Então, eu acho que o nosso parque é bem melhor que esse. Mas vamos ficar aqui um pouquinho, pelo menos, né, organizando, deixando tudo certo. Mas, bom, a gente vai ficando por aqui. Então, espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, deixe aí a sua opinião do que você acha que a gente deve fazer. Levar os dois Majungasauros e o Giganotossauro também? Assim, deixando sem ninguém aqui, nenhum predador, na verdade, aqui nessa ilha. Aí os herbívoros vão crescer e vão ter muitos herbívoros. Vários. Ou se não, a gente deixa pelo menos um Giganotossauro. Ou se não, os dois Majungas. Ou se não, uma Junga só e leva o Gigan e o outro Majunga. O que você acha que devemos fazer, então? Por favor, comente aí nos comentários. Não esqueça de deixar o seu like. E, principalmente, também ativar o sininho para receber as novas... Olha isso, galera. A galera que está desesperada. Ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E ficar por dentro também das novidades, tá bom? Valeu a todos. Só esperar o pessoal ir correndo aqui. Esses aqui, em vez de ir para lá, eles voltam. É gênio, genial. Valeu, então. Aqui eu vou ficar tomando conta do pessoal. E você se cuida, hein. Valeu. Fui. E você se cuida, hein.